O melhor atendimento direto no celular, só pegar o telefone e ligar Viena Gás, 368-441-511, Viena Gás Viena Gás! Se a chama apagou o que você faz, chame logo Viena Gás O roxinho leva o douradinho, Super Gas Bratz é Viena Gás O melhor atendimento direto no celular, só pegar o telefone e ligar Viena Gás, 368-441-511, Viena Gás, sem problema algum 368-441-511, Pessoal em Gás, é Viena Gás 368-441-511, Pessoal em Gás, é Viena Gás Você já conhece o cartão de idade da Viena Gás? Não conhece ainda? Diga pra nós, 384-451 Peça o seu gasto com a Viena Gás, você pega o seu vendedor, esse cartão de idade Aí, toda a recarga que você comprar com a gente, você vai ganhar aqui, ó, esse adesivo E vai preencher aqui o seu cartão de idade, que também é imã de geladeira Você compra na Viena Gás, ganha o seu brinde na hora Quando preencher o cartão novo, você vai ganhar o seu brinde de fidelidade E também concorrer todo sábado a vários prêmios no sorteio do cartão de idade Pessoal em Gás, é Viena Gás Domingo é dia de saborear aquele almoço com a família e com os amigos E aquela sobremesa Mas lembre, acabou o gás? Ligue para a Viena Gás Domingo, estamos de plantão das 8 horas ao meio-dia É só ligar 368-441-51 Peça o seu cupom para o vendedor e concorra também toda semana a vários prêmios Domingo Gás também é Viena Gás Ligue agora Boa tarde, pessoal Estamos aqui com as nossas super dicas para vocês Hoje nós temos uma novidade aqui Vamos decorar essa garrafa aqui Já vou passar para vocês o que a gente vai precisar Quero agradecer vocês aí que já estavam esperando para a gente entrar Para a gente se divertir E aprender essas novidades que eu trago aqui para vocês Toda quarta-feira, né pessoal? Então, toda quarta-feira A partir das 15 horas Nós estamos aqui com essas dicas Simples, fáceis E que todos vocês podem fazer em casa Hoje nós temos aqui a nossa cestinha Que a gente fez, né? Na live passada Deixa eu mostrar para vocês aqui Olha, pessoal Tá aqui Hoje Nós vamos Sortear ela para vocês, tá? Tá aqui Foi feito na última live É um coração de EVA Para quem não estava presente Olha Nosso coraçãozinho está aqui Que a gente vai Sortear para vocês Hoje aqui na nossa live Hoje, gente Nas dicas da Supervivi Os sorteios Os sorteios são exclusivos Para vocês que estão aí Acompanhando as nossas dicas, tá? É só para vocês Os nossos internautas Tá? Aí eu vou falar para vocês aqui Quais serão os nossos prêmios de hoje Que hoje nós temos Temos o nosso famoso salgado da Dona Nau Que está aqui para vocês verem Quem já ganhou sabe Como que é delicioso esse salgado Então está aqui Hoje nós temos o salgado da Dona Nau Nós temos a nossa garrafinha da Supervivi Deixa eu mostrar aqui Serginho Para o pessoal ver A nossa garrafinha da Supervivi Olha, gente Que gracinha A garrafinha da Supervivi Para você Então você que está aí com a gente Que vai aproveitar essa dica de hoje Para você participar dos nossos sorteios Você precisa compartilhar com seus amigos Aí no seu Facebook Está aí em modo público Você precisa marcar dois amigos Pelo menos Pelo menos dois amigos E o bairro de onde você está Assistindo essa nossa dica aqui Tá bom? Só isso, pessoal Então você vai marcar o bairro onde você está Dois amigos E compartilhar, tá bom? Você já vai estar participando dos nossos sorteios Hoje serão três internautas Que serão sorteados aqui hoje Salgado da Dona Nau Uma garrafa da Supervivi E o nosso coraçãozinho de EVA Feito na nossa última live Tá bom, pessoal? Olha só Quero falar para vocês Sobre as promoções da Vianagás Os produtos que a Vianagás tem para você Os brindes que nós temos aqui para te ofertar Olha só Quando você compra seu gás na Vianagás Na hora você preenche um cupom Como esse daqui Para concorrer a sorteios semanais Aqui nas nossas lives Então a hora que você compra seu gás O nosso vendedor já preenche um cupomzinho desse aqui Manual É um cupomzinho branquinho, tá? Mas ele preenche em todas as vendas Se você não vê ele preencher Você já pergunta E aí preencheu meu cupom? Todos eles preenchem, tá? E é depositado na nossa urna Todo sábado tem sorteio para vocês Desse cupom que você compra e ganha na hora Temos também o nosso cartão Fidelidade Que quando você compra seu gás O nosso consultor de venda já deixa para você na hora Esse cartão Fidelidade Aqui atrás ele tem um ímã de geladeira Que você vai pregar na sua geladeira Vai ficar lá, não vai perder Aqui você vai preencher seu nome E cada compra sua, pessoal Nós vamos colar aqui um adesivo desse aqui Finalizou o cartão Fidelidade Você vai ganhar um super kit da Viana Gás Um brinde lindinho para você E o seu cartão Fidelidade Vai para a nossa urna Que também será sorteado todo sábado Então, todo sábado A partir das 15 horas Agora a gente está tentando mudar a nossa live Para um pouquinho mais cedo no sábado, tá, pessoal? Depois a gente vai explicar direitinho Qual vai ser o horário A gente vai anunciar bem lá no nosso Face Para vocês não se perderem Mas as lives nossas É todo sábado E todo sábado tem sorteio de cartão Fidelidade Tem sorteio de cupom E tem sorteio do nosso marketing Nosso marketing é esses panfletinhos Que chegam aí na sua casa Olha aqui para você ver Eu mostro aqui ou aqui, Sarginho? Ó, esse é o nosso panfletinho marketing Que você vai preencher com os seus dados Aqui embaixo E mandar para nós por WhatsApp Você não precisa vir aqui trazer Você não precisa entregar para o nosso carro Nada disso É só preencher e mandar para nós aqui no WhatsApp Todo sábado também tem sorteio Desse marketing Que é esse panfleto que está chegando na sua casa E para vocês também Internautas que acompanham a gente na live Na hora em que a gente está aqui Naquela bagunça Aquela diversão Que agora nos sábados Nós temos aí a comadrinhenho Que vem participar junto com a gente Para a gente se divertir muito Nossa live de sábado É só diversão, pessoal É roleta, girando É a gente brincando E muito prêmio para vocês Então, todo sábado, tá? Não perde não Hoje é a nossa dica As nossas dicas São sempre coisas muito simples E fáceis de você fazer Hoje eu trouxe para vocês aqui, gente Uma garrafa Porque a gente sempre compra um suco Ou uma bebida E aí você tem aquela garrafa bonita E fica com dó de jogar fora, né? Olha, eu trouxe essa daqui Para mostrar para vocês Vamos decorar ela E eu vou fazer agora Essa semana E pelo menos umas duas semanas Três dicas diferentes De decoração para garrafas Por quê? Porque existem várias decorações Para serem feitas para garrafas, né? Então eu quero trazer várias para vocês Então como eu estou iniciando hoje aqui Já com essa garrafa Eu vou fazer uma sequência De várias dicas Utilizando garrafas, tá? Então hoje eu tenho aqui Essa daqui, ó É de um litro e meio, tá, pessoal? Um litro e meio de suco de uva Uma garrafa bonita Aí o que eu fiz aqui? Eu pintei a tampinha dela, ó Eu tinha uma tinta spray E eu pintei essa tampinha Com a tinta spray, ó Ela era assim Roxinha, tá? Eu pintei ela Para ficar diferente Você não precisa Você pode deixar ela da cor original Que ela é, tá? Mas eu pintei Por causa do tom Da decoração Que eu quero fazer hoje Então eu queria que ela ficasse Né? Parecida E não desse nenhum contraste Muito grande Com o meu EVA Então hoje nós vamos Utilizar De EVA Com glitter Que eu fiquei apaixonada Quando eu vi Comprei um monte Um monte de cores Então nós vamos utilizar Aqui o EVA Com glitter Nós vamos utilizar Essas Missanguinhas aqui Que são usadas Para fazer colar Né, pessoal? E em várias outras Vários outros artesanatos Então eu vou colocar Não sei onde que eu consigo Mostrar isso, Serginho Nessa câmera aqui, né? Ó, pessoal Essa missanguinha aqui É claro que você pode Utilizar qualquer uma Eu vou utilizar essa Porque é a que eu tenho E a cor É do jeito que eu queria Então nós vamos utilizar Missanguinha EVA E essa cordinha de sisal Bem fininha Que eu tenho aqui Parece um barbantinho, pessoal Ó Parece um barbantinho É um sisal bem fininho Mas que dá um acabamento Lindo Então nós vamos utilizar Essas três coisas Separei aqui umas florzinhas Que é para dar um Um charminho depois Mas isso aqui tudo Depende de você, né? O que você tiver aí Você vai usar Aqui, para essa garrafa De um litro e meio Eu vou utilizar um EVA Com 20 centímetros de largura Por 30 de comprimento Tá, pessoal? Que ele vai dar todo O contorno da garrafa Isso aqui também Vai depender da garrafa Que você vai utilizar aí na sua casa Se você tiver uma garrafa menor Claro, o EVA vai ser cortado menor Você vai medir a altura do EVA Que você quer Se você quer que ele tampa Toda a garrafa Se você quer só no meio O meu aqui, nesse caso Eu recortei Para cobrir só a parte Do meio Da minha garrafa Olha Tá vendo? Ele vai ficar só Aqui Dessa garrafa Tá, gente? Então Simples assim Para colar esse EVA Nós vamos usar A cola de silicone Tá? Uma colinha de silicone Que a gente vai usar Para colar o EVA Porque o EVA é leve Não é difícil Para colar Então é muito fácil Para você Aderir ele Nesse vidrinho aqui Apenas com uma cola De silicone Ou até mesmo Uma cola branca Tá, pessoal? É muito fácil Para fixar Eu vou passar A cola Direta No vidro Tá? Direto no vidro Não vou precisar Passar no EVA Eu vou passando Colando Pessoal, eu peço Que vocês Compartilhem Marque os seus amigos Aí nos nossos comentários Pra vocês participarem Dos nossos sorteios Que serão daqui a pouquinho E eu já quero saber Quais os bairros Que estão aí com a gente Quero mandar um abraço Pra vocês Eu tô colando aqui Eu vou deixar secar Um pouquinho E vou mandar abraço Pra todo mundo Que tá aí comigo, ó É simples assim, pessoal Vai passando a colinha E vai ajustando O EVA E você vai fazer Aí na sua casa Conta pra mim Ó Assim E vamos finalizar Aqui No final Aqui, pessoal Vocês juntem bem Pra que a emenda Desapareça Depois vou mostrar pra vocês O EVA Ele une Fácil Que ele não vai aparecer A emendinha, tá? É bem fácil De colar Vou deixar secar Um pouquinho Pra mostrar pra vocês Vamos separar aqui Um minutinho Vou mandar um abraço Pra vocês Deixa eu ver Quem tá aqui comigo Rosália Um abração pra você Rosália Elaine Oliveira Rogério Tá aí assistindo Com a gente Olha Clediana Marques O José Vanderlei Também tá aí Com a gente Na live Vanessa Regina Boa tarde Vanessa Luziana Um abraço Pra você Luziana Obrigada A todos vocês Que estão aí Participando Da nossa Dica da Supervivir De hoje Tá, pessoal? Quero que vocês Vão marcando aí Seus amigos Compartilha Vão fazer Essas dicas Aí na casa De vocês É muito fácil Tá, gente? Essas Essas dicas Que a gente Traz pra vocês Aqui São dicas Assim pra vocês Fazerem aí Com tranquilidade Com muita facilidade Em casa, tá? Aí, ó Eu tô esperando Dar uma secadinha Pra eu juntar Bem aqui O nosso EVA E mostrar pra vocês Como que fica Bem certinho Sem nenhum detalhe Sem nenhum detalhe Esperando Esperando dar uma secadinha Esperando dar uma secadinha Ai, não tem Ai, não deu Quero que vocês comentem aí Marquem seus amigos aí Pessoal Pra eles entrarem Assistir também Juntos com a gente A nossa dica de hoje Olha como tá ficando A nossa garrafa Muito fácil Vocês viram? Eu só Encapei A nossa garrafinha Agora eu quero mostrar Aqui pra vocês Atrás Como que ficou A emenda Ela não aparece Olha só, pessoal Porque conforme vai secando Você vai juntando bem Que ele vai ficar Praticamente invisível Mostra aqui pra mim, Sardinha Ó Aqui atrás A emenda Da garrafa Fica praticamente invisível Gente, ó Tá vendo? Todo ao redor da garrafa Aqui a emenda Ó Quase Aí Tá secando Você vai firmando Ele vai juntando Cada vez mais E não vai Não vai dar pra ver A emenda do EVA Aqui atrás, tá? Vai ficar Bem juntinho Mesmo, mesmo O acabamento é ótimo Então feito isso Colou tudo Firmou bem o EVA Nós vamos fazer os acabamentos Da garrafa agora, tá? Nossa dica hoje É rápida Fácil E você Todo mundo pode fazer em casa Não vai errar Ó Vai secando Vai ajustando Aqui atrás Que ele vai ficar Super firmezinho E não vai aparecer emenda É isso que eu mais gostei Dessa dica nossa A minha cola quente Tá aqui Esse EVA Fica muito bom Vamos lá Então eu vou Eu separei aqui O sisal fininho Gente Que é pra dar o acabamento Na nossa garrafa Esse sisal Eu quero enrolar ele Um pouquinho aqui embaixo E mais um pouco Aqui em cima, tá? Que ele vai dar Um acabamento mais bonitinho No nosso EVA Então deixando Nossa garrafinha aqui Ajustando as colinhas Enquanto isso Eu peço que vocês Compartilhem Marquem seus amigos aí Porque daqui a pouco Nós já temos O nosso sorteio Hoje nós temos aqui O salgado da Dona Nau A garrafa da Supervivi E o nosso coraçãozinho Feito de EVA Na nossa última live Olha gente Olha que graça Compartilha aí Seus amigos Marque seus amigos Pra você participar Do nosso sorteio aí Que é daqui a pouco Viu? Rosana Amorim Um abraço pra você Rosana Rosana Amorim Caetano Lá do Itamaraty De Cuiabá Um abraço Rosana Rosália também É lá do Itamaraty De Cuiabá Vanessa Regina Luziane Um abraço Luziana Obrigada por vocês Estarem aí com a gente Na nossa live Assistindo nossas dicas Tô esperando Nossa cola quente Esquentar Olha gente A emendinha Ficou ótima Não dá nem pra ver A emenda da garrafa Show 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 Traste né Da cor roxa Com a cor dourada Que eu tô fazendo Essa decoração Então eu pintei ela Com tinta spray Pra ela ter o mesmo tom Da nossa Do nosso EVA Que o nosso EVA É dourado Eu pintei a nossa tampinha Também de dourada Pessoal Vamos lá Deixa eu ver se a minha cola quente Já esquentou Começando a esquentar Você vai lá Compartilha Marca seus amigos aí Que nós já vamos começar aqui Um pinguinho de cola quente Aqui no início Deixa eu tirar essa pontinha Um pinguinho de cola quente A gente começa a enrolar A nossa cordinha de sisal A cola quente é bom no início Porque ela tem uma Uma colagem rápida Tá? Então eu tô utilizando ela Porque eu quero que ela cole E fique bem firme Principalmente aqui no fundo Da garrafa Que ele é meio redondinho Então eu tô Usando a cola quente Tá? Colando Já vou mostrar pra vocês Como que tá ficando Colocando bem certinho, tá? Bem juntinho do EVA Passando pouca cola Pra não ficar manchado o vidro, tá? Porque a cola quente tem disso, né? Você passa muita cola quente Ela fica Ela seca Fica aquela Aquela cola branca aparecendo Então vá devagar com a cola quente aí Assim Já vou mostrar pra vocês Só só mais uma volta aqui Pra vocês conseguirem ver aí Das câmeras, tá? Como que tá ficando Junta bem, tá, pessoal? Pra não ficar aparecendo a garrafa Já vou mostrar Tá, né? Tá, né? Essa cordinha de sisal Ela é bem fininha, gente Então ela vai dar várias voltas aqui No fundo da garrafa Mas a intenção é que ela fosse mesmo assim Fininha, tá? Pro detalhe ficar bem delicado Olha, eu tô ganhando um cafezinho quentinho aqui Da hora, pessoal Quem é que já tem um cafezinho pronto aí Essa hora em casa aí, hein? Olha essa garrafinha da Supervivi Pra você servir aquele cafezinho Ei, vocês tão perdendo, hein? Vamos lá Compartilha aí Marca seus amigos Quanto mais você marcar amigo Quanto mais comentários você fizer Mais chances você tem de ganhar, tá? Deu um nozinho aqui Soltando Não esqueçam que no sábado Nós temos a nossa live aqui Um show de prêmios pra vocês Um monte de sorteio, tá? A nossa live é todo sábado Aqui a gente faz o sorteio Do cliente que compra Do cartão Fidelidade Do internauta que tá assistindo com a gente Então todos vocês estão convidados aí A participar com a gente No sábado, tá? Deixa eu mostrar aqui, Serginho, como tá ficando Porque esse cordão Ele é bem fininho Olha, pessoal Pra ficar um acabamento bem delicado mesmo Na garrafa embaixo Estão vendo? Esse é o acabamentozinho Vou dar mais umas voltinhas Eu quero que fique um pedaço da garrafa aparecendo Pra ficar mais bonito, tá? Vai ficar um pedacinho da garrafa Aparecendo Pra deixar Bonito Porque fica Fica bacana Essa garrafa lá é bonita Então nós vamos dar mais uma volta Na nossa garrafa Deixa eu tomar o meu café Oi, Lu Olha aqui Já fui servido de café aqui, gente Um cafezinho pra nós Olha que maravilha Pois é, né? O povo me abandonou hoje Completamente Pessoal, marca Marca seus amigos aí Nos comentários Porque quanto mais você comenta Mais chance você tem pra ganhar Aqui no nosso sorteio, tá? Mais uma volta E eu já terminei a parte de baixo Nós vamos pra parte de cima Da nossa garrafa, tá? E você Que não marcou ainda Marca aí seus amigos Quanto mais comentários você faz Quanto mais pessoas você marca Maior a sua chance De ganhar aqui no nosso sorteio, tá pessoal? Hoje nós temos o... Finalzinho da nossa garrafa Como vocês sabem Na próxima live Essa garrafinha vai ser sorteada Aqui também Pra vocês que participam comigo Terminando aqui de colar Pronto A gente finaliza aqui Juntando a pontinha pra baixo Pra ela não aparecer Fica um acabamento bem feitinho Olha Como que ficou a parte de baixo Da nossa garrafinha Aqui nessa agenda Eu mostro Ficou assim Só pra finalizar O EVA Agora Do mesmo jeito Eu vou fazer aqui em cima Pessoal Pessoal em gás É Viena Gás 368-441-5 Pessoal em gás É Viena Gás Se a chama apagou O que você faz Chame logo Viena Gás O roxinho Leva o douradinho Supergás Praça Viena Gás Melhor atendimento Direto no celular Só pegar o telefone E ligar Viena Gás 368-441-5 Quem compartilhar A nossa live E marcar os amigos Vai concorrer A um centro de salgado Da Dona Nau A garrafinha Da Supervivi E a essa cesta Que a gente fez Na última live Aqui Com EVA Com glitter Pessoal Que foi a nossa ideia E agora Pro dia dos namorados Então Compartilha Compartilha Pra vocês Entrar no sorteio Aí Marca seus amigos Pra você Ter chance De ganhar Aqui hoje Com a gente Um centro de salgado Da Dona Nau A garrafa Da Supervivi E a nossa cesta Que vai um brindezinho Da Viena Gás Dentro pra você Olha gente Só ir enrolando Aqui O nosso Cordãozinho E fazendo o acabamento Nessa parte de cima Pessoal Eu acho que eu vou fazer Aqui Com a cola De silicone Porque aqui Já não tem Aquela parte Arredondada Que tem Na parte de baixo Que tá mais quadradinho Eu vou fazer Com Com a cola De silicone Porque eu não gosto Que fica Formando Aquelas Bolinhas Da cola Da cola Quente Cola quente Só em último caso Então Passei A cola De silicone E aí Eu venho Só enrolando O nosso Sisal Bem Bem juntinho Cordinha Bem juntinho Cordinha Bem juntinho Só enrolando Agora O nosso Sisal Agora eu vou ajustar Os fios Para que ele fique Bem juntinho Você que tem uma garrafa bacana Bonita em casa Não quer jogar Aproveita essa dica nossa aqui Que é muito fácil E você vai ter uma garrafa bem bonita Aí na sua casa 3, 2, 8, 4, 4, 1, 5, 1 Pessoa em gás É Viana Gás 3, 2, 8, 4, 4, 1, 5, 1 Pessoa em gás É Viana Gás Se a chama apagou O que você faz Chame logo Viana Gás O roxinho Leva o douradinho Super Gás Pratos É Viana Gás Melhor atendimento Direto no celular Só pegar o telefone E ligar Viana Gás 3, 2, 8, 4, 4, 1, 5 Viana Gás Sem problema algum 3, 2, 8, 4, 4, 1, 5 Pessoa em gás É Viana Gás 3, 2, 8, 4, 4, 1, 5 Pessoa em gás É Viana Gás Mais um pouquinho De cola aqui Gente Chame logo Viana Gás O roxinho Leva o douradinho Super Gás Pratos É Viana Gás Melhor atendimento Direto no celular Só pegar o telefone E ligar Viana Gás 3, 2, 8, 4, 4, 1, 5 Viana Gás Sem problema algum 3, 2, 8, 4, 4, 1, 5 Pessoa em gás Então pessoal, olha, recapitulando aqui pra vocês O que que eu tô utilizando aqui hoje? O EVA com glitter E uma cordinha de sisal fina É só isso que a gente utilizou até agora, tá? Cordinha de sisal fina E o EVA com glitter Você vai ajustando bem o barbantinho pra ele ficar juntinho, tá pessoal? Por isso que você tem que fazer com calma Por isso que você tem que fazer com calma Pra ele ficar bem certinho Pra ele cobrir mesmo O vidro, tá? O finalzinho aqui eu quero colocar A cola quente, tá? Pra ela aderir com mais Rapidez aqui E firmar rápido A nossa Cordinha Pra eu finalizar aqui Então eu usei A cola De silicone E a cola quente, tá? Aqui eu corto E ajusto A cordinha aqui Vou dar um pinguinho De cola quente Tá? Um pinguinho De cola quente No final Pra ter uma maior aderência Só isso Aqui a gente pode limpar Essa cola A hora que ela estiver mais seca Ela vai sair todinha Essa colinha que tá aqui, tá pessoal? Não precisa se preocupar Depois eu só ir puxando Ela sai inteirinha Não vou nem mexer agora Que ela tá mole Então, olha Fácil assim Enrolou um pouquinho Em cima e um pouquinho Embaixo da nossa Cordinha de sisal E o meio Todo encapadinho Com o nosso EVA Que dá um ótimo acabamento Olha, você não consegue ver As emendas dele Fica bem certinho Mesmo, olha Bem fácil, tá vendo? A nossa tampinha Tá aqui Nessa tampinha Eu quero colocar Uma flor nela E um pedacinho De EVA Pra deixar ela Mais bonitinha Eu acho que eu vou colocar Um pouquinho de bola quente No comecinho Pra segurar melhor Uma tirinha bem fininha Eu cortei Do meu EVA E vou contornar Minha tampinha Aqui, pessoal Pouca cola Não quero que fique Saindo cola Tá? Cola quente Ela cola muito rápido Peraí 3, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 1, 5, 1 Pessoa em gás É Viana Gás Passar e já colocar 3, 2, 4, 4, 4, 1, 5 Pessoa em gás É Viana Gás Fazer o contorno da tampinha, tá? Viana Gás O roxinho levo douradinho Super gás Brás É Viana Gás Melhor atendimento Direto no celular Só pegar o telefone E ligar Viana Gás 3, 2, 3, 4, 4, 1, 5 Viana Gás Sem problema algum 3, 2, 3, 2, 4, 4, 1, 5 Pessoa em gás É Viana Gás 3, 2, 3, 2, 4, 4, 1, 5 Pessoa em gás É Viana Gás Se a chama apagou O que você faz Chame logo Viana Gás O roxinho levo douradinho Super gás Brás É Viana Gás Melhor atendimento Direto no celular Só pegar o telefone E ligar Viana Gás 3, 2, 3, 4, 4, 1, 5 Aqui em cima Eu tenho uma florzinha Que eu quero colocar Que tá aqui A gente passa uma colinha quente Isso aqui é opcional, tá, pessoal? Coloca se você quiser Senão você deixa só a tampinha mesmo Chame logo Viana Gás O roxinho levo douradinho Super gás Brás É Viana Gás Melhor atendimento Direto no celular Só pegar o telefone E ligar Viana Gás 3, 2, 3, 4, 4, 1, 5 Viana Gás Sem problema algum 3, 2, 3, 2, 4, 4, 1, 5 Pessoa em gás É Viana Gás 3, 2, 3, 2, 4, 4, 1, 5 Pessoa em gás Muito bonitinha a nossa tampinha O EVA fica firme Ele não vai cair Você pode abrir e fechar Com tranquilidade, tá? A sua garrafa Agora eu quero fazer um detalhezinho No gargalo E mais umas florzinhas E a gente finaliza A nossa garrafinha E eu já vou fazer os sorteios De vocês Que compartilharam Que marcaram Seus amigos aí Se você não marcou ainda Não compartilhou Não tá participando Corre lá Que ainda dá tempo, tá? Então aqui pra finalizar, pessoal Eu vou pegar a cordinha Vou medir Aqui Quero fazer um detalhe nela E umas florzinhas aqui embaixo Então eu vou medir aqui Isso aqui é você que vai criar na hora Como você quiser, tá? Eu quero um detalhe amarradinho Nessa garrafa Eu quero que você compartilhe Rapidão aí Que eu já tô terminando aqui E já quero saber Quem vai ser O sortudo Ou a sortuda de hoje Que vai levar pra casa Os salgados da Dona Nau Que vai levar pra casa Olha, gente Como tá ficando a nossa garrafa Que vai levar pra casa O salgado da Dona Nau A garrafinha da Supervivi Ou A nossa cesta aqui Serão três Sorteios Vocês aqui Comigo hoje Então se você não marcou Não compartilhou Você não vai Ser sorteado aqui com a gente Então corre Compartilha Marca seus amigos aí Que eu tô esperando E já tô finalizando aqui A nossa garrafa E ainda dá tempo de você Concorrer Então aqui Uma florzinha pessoal Com uma pedrinha Aquela pedrinha Marronzinha Que eu mostrei pra vocês Esses detalhezinhos é por sua conta, tá? Você que vai criar aí Na sua garrafa Como você quiser Isso que eu tô fazendo aqui É tudo sugestivo, tá? Vai depender de você Da sua criatividade aí Como você queira O seu acabamento aí Eu achei essas florzinhas Muito bonitinhas O acabamento Combinou Com a nossa garrafa Com os tons da nossa garrafa Mas é tudo sugestivo, tá? Tá, pessoal Olha Aqui a gente corta Vou fazer um acabamento Nesse cordãozinho Com essas miçanguinhas A gente coloca aqui No cordãozinho Dá um nozinho Só pra elas não caírem Acharam fácil a dica? Super, super fácil Né, pessoal? Muito, muito, muito fácil Pra fazer Uma cordinha de sisal Um pedacinho de EVA E você tem uma garrafinha decorada Na sua casa Bem bonitinha E muito fácil Muito fácil pra você fazer Nossa garrafa tá finalizada, pessoal Você que marcou seus amigos Compartilhou a nossa live Vai participar agora do nosso sorteio Quero mostrar pra vocês aqui Como ficou a finalização da nossa garrafinha Tá aí o nosso trabalhinho de hoje pra vocês Que assistiram a nossa live E que viram como foi fácil pra fazer Pessoal, olha só Ficou bonita Pode ser usada Como decoração Ou você pode fazer uma bebida bacana Aí na sua casa E servir também Nessa garrafa, tá? Olha Como foi fácil Gente, EVA Nós usamos aqui E a cordinha de sisal fina Então Simples, né? Muito fácil, né? E eu quero saber Quem é que curtiu Quem que compartilhou Quem que marcou os amigos aí Nessa live de hoje Cadê os nossos Diretores aí Que tão me ajudando nisso Pra falar pra mim Quem que marcou Quem que compartilhou Quem que vai participar do sorteio Quem que não vai Hoje nós temos aqui Pessoal da Dona Nau A garrafa da Supervivi E a nossa cesta Feita na última live aqui Com as nossas dicas da Supervivi pra vocês Então Na próxima quarta-feira Nós vamos sortear a nossa garrafa Que fizemos aqui hoje, tá? Olha que bonitinha Ficou bem bonitinha Pra quem ia ser lixo, né? Dentro de casa Ficou uma garrafinha Com acabamentos rústicos Tá, pessoal? Pra quem gosta, né? Um pouquinho mais rústico É isso aqui Fácil, fácil, fácil Mais fácil que isso não tem Né? Como é que tá aí, Luciano? Pessoal, me ajuda aí Tá tudo lindo? Quem? Então Tô vendo aqui o pessoal Parece que agora que o povo acordou Começou a entrar mais gente aqui na Na nossa live Tô vendo aqui agora Tem 20 pessoas aí Quero pedir pra vocês Compartilhar Marcar seus amigos Compartilhar Marcar seus amigos aí na nossa live Pra gente fazer o sorteio de vocês agora Se a gente consegue colocar uma propagandinha aí De um minutinho Gente, vamos dar um minuto pra vocês aí Marcar seus amigos nos comentários O bairro de onde a gente tá assistindo De onde vocês estão nos assistindo E compartilha Um minuto A gente volta E já faz o sorteio aí pra vocês Tá bom? Você já conhece o cartão Fidelidade da Viena Gás? Não conhece ainda? Fique pra nós 384-4251 Peça o seu gasto com a Viena Gás Você pega o seu vendedor Esse cartão de Viena Gás Aí Toda a recarga que você comprar pra gente Você vai ganhar aqui Esse adesivo E vai preencher aqui O seu cartão de Viena Gás Que também É imã de geladeira Você compra na Viena Gás Ganha o seu brinde Na hora Quando preencher o cartão todo Você vai ganhar o seu brinde Fidelidade E também Comprar todo sábado Há vários prêmios Do sorteio do cartão de Viena Gás Do cupom E da roleta da sorte Aqui na Viena Gás É assim Comprou Ganhe na hora Preenchendo o seu cartão de Viena Gás Você ganha Fidelidade Também Da Viena Gás E atenção minha amiga Comprar todo sábado Há vários prêmios Do sorteio Do cartão de Viena Gás Do seu cupom de compra E também Na roleta da sorte Viena Gás É Viena Gás Lê 684-4171 Viena Gás Se a chama apagou O que você faz Chame logo Viena Gás O roxinho Leva o douradinho Super Gás Praça Viena Gás O melhor atendimento Direto no celular Só pegar o telefone E ligar Viena Gás 328-441-511 Viena Gás Sem problema algum 368-441-511 É só em gás É Viena Gás 368-441-511 É só em gás É Viena Gás Viena Gás Viena Gás Sem problema algum 368-441-511 Domingo é dia de saborear Aquele almoço Com a família E com os amigos E aquela sobremesa Mas lembre Acabou o gás Ligue para a Viena Gás Domingo Estamos de plantão Das 8 horas Ao meio dia É só ligar 368-441-511 Peça o seu cupom Para o vendedor E concorra também Toda semana A vários prêmios Domingo Gás Também É Viena Gás Ligue agora Gente E aí Compartilhar Marcaram seus amigos Aí nos comentários Para participar agora Do nosso sorteio E eu quero lembrar Vocês aqui agora Que no sábado Nós temos a nossa live Com vários sorteios Também Com sorteios Para o cliente que compra Para o cliente de fidelidade E para você Internauta Que está participando Com a gente E que na live de sábado Está lá brincando Compartilhando Marcando Então não percam Sábado Que hora vai ser Nossa live sábado Pessoal Fala aí para mim Uma e meia da tarde Gente Sábado Uma e meia da tarde Quero todos vocês Aqui para participar Com a gente Um monte de sorteio Para vocês Aqui no sábado Aqui é o dia da roleta Sábado é o dia da diversão Dia da bagunça Dia da brincadeira Então vem participar Com a gente Das nossas lives Todo sábado Para você brincar Você pode ganhar Vale Gás Ou todos os prêmios Que a gente coloca aqui São em média Dez sorteios Por sábado Então não perde Não perde E outra Precisou de gás Viana Gás 3684 4151 Ou 3684 4909 E os nossos telefones São todos WhatsApp Você pode mandar A mensagem para a gente Que a gente manda Na hora O gás aí para você Quero saber Luciano Se você que está Me ajudando Com os comentários Como que já está Os comentários do povo Se a gente já tem Um sorteado Fala Como é que vai ser A senhora A senhora A senhora A senhora A senhora A senhora Geralmente eu começo Pelo salgada Dona Nau Garrafa E por A lembrancinha Que é feita Na live Da Supervivir O artesanato Exatamente O pessoal Que ganha Aqui com a gente Na nossa live Que não é aqui De Varzegrande A gente pede Que eles venham Retirar Porque aqui em Varzegrande Nós temos os nossos carros Que conseguem Chegar para você Cuiabá a gente ainda Não tem Então você pode participar Mas se você ganhar Você precisa vir aqui Retirar com a gente Tem 15 dias Para você vir aqui Retirar Tá bom Mas participa aí Pessoal de Cuiabá De onde você tiver Você participa Mas aqui em Varzegrande A gente entrega o prêmio Se for de outro lugar Vem buscar aqui Com a gente Luciano Já temos um nome Do sortudo Que vai ganhar O salgado Da Dona Nau Gira, gira, gira Você que está aí também Pela página do Lapada Lapada, Lapada Você está concorrendo Também aos nossos sorteios Tá pessoal Entra aí Compartilha Marca seus amigos Que você está participando Dos sorteios Aqui junto com a gente Um grande abraço A todos que estão aí Pela página Do Lapada Lapada Nosso amigo Sarginho Primeiro Keilan Martins Keilan Martins Keilan Martins Você acaba de ganhar Um cento de salgado Da Dona Nau Depois você entra lá No Instagram da Dona Nau Na página também Do Facebook Da Dona Nau Para você ver A variedade de salgados Que ele tem lá Então Keilan Keilan Martins Entre em contato Com a gente aqui Pelo 3684 4151 Para a gente ver A melhor forma De você retirar Os seus salgados Você vai conhecer A fábrica lá Dos salgados Da Dona Nau Keilan Martins Você é a nossa ganhadora É Keilan Não sei se é menino Keilan Não consigo saber Não estou vendo O perfil Keilan Você que ganhou Aqui o centro De salgada Da Dona Nau Entre em contato Com a gente aqui Por favor A garrafa da Supervivi Quem ganhou A garrafa da Supervivi Valendo Foi a Caroline Costa Caroline Costa Caroline Costa Você acaba de ganhar A garrafinha da Supervivi Caroline Costa Entre em contato Com a gente aqui Pelo 3684 4151 Para a gente ver A melhor forma De você retirar A sua garrafinha Tá bom? E o último O último É O último sorteio O nosso artesanato Feito na nossa última live Com as dicas da Supervivi Gente Esse é um coração de EVA Para você Usar ele Para presentear O seu amor Aí no dia Dos namorados Tá? Seu maridão Seu namorado Vou falar outras coisas Né pessoal? Vamos agora só Não tem mais namorada É peguete Hã? É Jaqueline Gonçalves Jaqueline Gonçalves Jaqueline Gonçalves Acaba de ganhar O coração O coração Jaqueline Gonçalves É pai aguais Pai aguais Jaqueline Você ganhou aqui Esse coraçãozinho Aqui De EVA Que nós fizemos Na nossa última live Entre em contato Com a gente aí Jaqueline Para você retirar O seu prêmio Valeu? Gente Essa foi a nossa dica de hoje Nossa garrafinha decorada Espero que vocês tenham gostado Da dica de hoje Quarta-feira que vem Nós temos mais dicas aqui Para vocês Toda quarta-feira A partir das 15 horas Nós temos aqui as dicas Para vocês Aproveitarem o que vocês têm em casa Inovar Sem jogar nada fora E sem gastar muito dinheiro Entendeu? Vocês vão decorar a sua casa Gastando pouquíssimo Aqui junto comigo Nas dicas da Supervivi E lembrando vocês Que no sábado A partir da 1h30 da tarde Nós vamos estar aqui Para a gente brincar bastante E fazer vários sorteios Para vocês Então eu espero vocês aqui Sábado 1h30 da tarde Para a gente brincar na roleta E ganhar um monte de prêmio Beleza? Precisou de gás? Lembra Viana Gás Aqui você compra seu gás E ganha brinde Na hora Ganha cartão fidelidade Para ganhar mais brindes Então não percam Comprem na Viana Gás 3684-4151 Ligou? Na hora Chega aí para você Temos carros em toda a Varsa Grande Valeu gente? Muito obrigada a todos vocês Que estiveram comigo aí nessa tarde Espero vocês sábado E na próxima quarta-feira Valeu? Tchau, tchau Se a chama apagou o que você faz Viana Gás Se a chama apagou o que você faz Chame logo Viana Gás O roxinho leva o douradinho Supergás Brás É Viana Gás O melhor atendimento direto no celular Só pegar o telefone e ligar Viana Gás 3684-4151 Viana Gás Sem problema algum 3684-4151 Pessoal em Gás É Viana Gás É 3684-4151 Pessoal em Gás É Viana Gás O roxinho leva o douradinho Supergás Brás É Viana Gás O melhor atendimento direto no celular